Olá, sou o Domênico Hispano. Você conhece algum judeu? Principalmente se você é cristão? Você já teve a curiosidade de perguntar para ele por que a maioria do povo judeu não reconhece Jesus Cristo em Yeshua, em hebraico, em aramaico, como o Messias? Que Jesus Cristo é a figura central do cristianismo? Isso, não há dúvidas. Que ele existiu e isso é documentado? Também não há dúvidas. Que Jesus Cristo e Yeshua e seus discípulos eram judeus? Jesus era descendente do rei Davi pelo lado materno? Também não há dúvidas. Mas por que o alvo dele era o povo de Israel, o povo judeu? E esse povo não, em sua maioria, não o reconheceu como o Mashiach, o Messias? Você já se perguntou, já perguntou para algum judeu? Existe uma minoria, que são chamados de judeus messiânicos ou judeus nazarenos, que creem sim que Jesus e Yeshua era o Mashiach, o Messias. Mas é uma minoria. A maioria absoluta do povo judeu não crê. Eles ainda esperam o Messias. Interessante, não? Jesus dentro do meio do povo judeu, rejeitado pelo seu próprio povo. Quero esclarecer que a intenção do vídeo aqui não é ofender nem cristãos, que eu sou cristão, eu creio, tá? Que Jesus é o Messias, Yeshua. Mas o ponto não é o que eu creio ou o que outras pessoas creem. O ponto é essa curiosidade. Existe um israelense do canal The Esk Project, que ele sai pelas ruas de Israel fazendo perguntas polêmicas para os israelenses. E uma dessas perguntas, que está nesse vídeo, que me chamou a atenção, que eu vou compartilhar a partir de agora, foi justamente perguntar para os judeus, para os israelenses, quem é Jesus para eles. E eu estou deixando aqui na descrição esse canal, e vou estar assistindo aqui com vocês. Ok? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Quem é Jesus para você? Mizei Yeshua, Bishrachá. Yeshua, é a navi, Shalom, Tzrim. Então, você não se planchou? Não, mas eu não sei. A navi, é a Elohim, Shalom, Tzrim. Ok. O que é Jesus para você? Oh, é uma pergunta difícil. A coisinha? Não, eu não sei. Ok. Eu acho que, para mim, é nada. Ok. Eu acho que é uma pessoa para as pessoas que sejam cristãs, mas para mim, é nada. Ok. Agora eu vou explicar por que eu vou perguntar essa pergunta. Eu acho que as pessoas que são cristãs e religiosas, que não entendem como os jovens vivem... E essa é a minha impressão. Eles não entendem como os jovens vivem na terra, onde a cristã é criada, e não conhecem muito ou seguem a cristã. Então, eles me perguntam, para perguntar os jovens, quem é Jesus para eles? O que é Jesus? Por que eles não creem em Jesus? Ah, eu não vejo os jovens como os jovens. Eu vejo os jovens como o país em que eu comecei. Ok. E eu amo isso porque eu crescivo aqui, e eu amo isso porque eu crescivo aqui, e eu me lembro, e eu me lembro, e eu me lembro, e eu me lembro, mas eu não vejo esse país como algo religioso, porque, obrigado a Deus, ela vai no outro direcção agora. Ok. Eu não sou religioso de todo. Ok, então eu não sei religioso, então... Ok, eu tenho muitas familiares que eles são, mas eu não sou religioso. Ok. Quem é Jesus para você? Jesus é o 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 o. Eu sou um professor de cultura. Eu sou um professor de cultura. Eu acredito em que a religião fez em frente. Ele chegou mil anos atrás. Ele não era um judeu, mas ele foi para a outra vida. Ele criou uma outra vida. A primeira pergunta é quem é Jesus em nome de nós, em nome de judeus? Ele é um homem de judeus, ou em geral, em nome de judeus. E os judeus levam a eles como um homem. Eles são tiverem que ele não era de judeus. Ele era de judeus, mas nós sabemos que ele era de judeus. Ok. De onde nós sabemos agora? Isso é muito importante no leitura de judeus. Ok. O que é escrito? Que quem era de judeus. Ele diz que quem era de judeus. Eu não lembro de judeus. Eu não lembro de quem era de judeus. Eu não lembro de quem era de judeus. Ok. Mas ele não lembro de quem era de judeus. Por exemplo, em Islã, ele não lembro de judeus. Eu não lembro de judeus. Eu não lembro de quem era de judeus. Ok. Ok. E eu não lembro de quem são perguntas. E por isso, por que nós não信mos em Jesus como o Mestre? Você pode falar sobre isso? Por que nós não信mos que... Que ele é o Mestre. Não lembro de quem era. E o Mestre? Nem é? O Mestre? Ele tem certeza que ele é Mestre? Eu não lembro. Eu não lembro de judeus. Eu não lembro de judeus. Mas por isso é que não. Ok. Eu posso falar sobre você. Vou dizer que ele não é, eu não lembro. Eu não lembro de judeus. Então, eu não lembro. Então, eu sei. Eu devo falar sobre isso. Eu tenho que ir para judeus. Eu preciso fazer nascimento mais. Desculpe. Desculpe, não lembro de judeus. E eu não lembro. Mas por isso a respeito, não lembro não é que testimony. E o que é que ele deveu ser Mestre? ou que alguém chegará nosite? Ele não é confirmado. Espero que ele surgiu neste hospital, mas é um chamado setônimo... Eu não sei se ele nas Renato ou é um дом de developes em la쉬as? Além disso? Mas não está falando visível sobre monite? Não isso mesmo Então, quem é o preso? Nós nunca sabemos Quem sabe não, quem não sabe Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? mas não é que ele já veio a vida do mundo mais não foi ele mesmo ou seja, sim ok mas você não sabe, mas nós não acredito que Jesus é o M'sh sim? não é que ele não foi cumprida e não foi cumprida mas eu não sou que ainda não é que não era mas ninguém aqui não é mas não é que ele não foi mas ele ainda não foi ele Jesus Christ Nós aclaramos uma triste bênção de nós De nada nos acuerияarms de Jesus Nós estamos ad 2022 Quem é Jesus? Jesus é Deus um acuer Allied Antônio histórico, mas ainda hoje as acuer Assino yes, É São Paulo O que é Paulo? Não ouviu. Ele é um grupo da verdadeira. Ah, ok. Entendi. O que é esse projeto? É o meu projeto. O que eu faço. Eu coloco conflitos. Como nós gostamos. Há muitos mitos sobre o conflito. E sobre os israelis e palestinais. Mais sobre os israelis. Então eu digo para eles Se você quiser me perguntar Eu vou me perguntar. Eu vou me perguntar. O que as pessoas... Oh, inglês? Eu não posso falar inglês. Eu trabalho em uma organização que dá ajuda para as mulheres que têm dificuldades de financiamento. E alguns... Eu acho que eles fizeram uma donação. Eles viram. E eles disseram que eles eram cristãs. E eles viveram em Israel por muitos anos. E eles me perguntaram se eu sou um creador. E eu pensei por um minuto. E eu pensei por um minuto. E eu disse que eu sou um Jew. E eles pararam de me perguntar. Eu acho que tem uma ideia automática de que eles não conseguem porque nós não acreditamos em Jesus. Se nós acreditamos em Jesus. Se nós acreditamos. Então, você pode explicar por algum modo por algum modo? Por algum modo? Por algum modo? Por algum modo? Isso não é nossa tradição. Nós temos nossa própria tradição. Que é muito antiga. E muito... Como você diz? Engraindo. E parte disso é não acreditar em Jesus. Não acredita em Jesus. Você não acredita em Jesus? Por algum modo? Por algum modo? Porque nós temos uma impressão do que o Messias é. que o Messias é algo que vai acontecer no futuro. E vai fixar o mundo. O mundo vai ser como ele deveria ser quando o Messias vem. E ainda não aconteceu. Então... É muito simples. Mas a mais forte é que não é na nossa tradição. Quem é Jesus? Jesus é tudo. Não, Jesus. 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 Milton Jesus é tudo bem. Ele diz assim que... é que ele disse que Deus o sempre era em lá enefeu. Claro que ele disse? O que é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Jesus é de mim. Eu acho que Jesus é como a post-moderna de Jewism, realmente. Um like. Even... Eu vou falar sobre o o que é Jesus? Jesus veio e fez algo muito interessante. Ele entrou todo e se ensinou o amor de Deus e Deus e Deus. E isso era realmente um tipo de fias, um tipo de frais no sentido. Que é muito grande e muito bem. Então Jesus, apenas o pissem-la, apenas a eva e ainda a chapa. mas é tudo isso, é algo que há no par a sua propriedade de fazer isso, não é um enfadilho, não me pedi-lo, não é algo que eu chamo que é mais story, e até meninos, e não só uma conversa alquimante. E ele mesmo, ele me olhou nesse processo, que o movimento, o post-modernismo, é algo que se acabaram, não apenas agora em tempos, da 2000, não, mas também eram geras modernas 1,000 anos, e também tem 2,000 anos, É uma reflexão que ele fez sobre ele e disse que não precisa ser o nosso conhecimento. Então, por que você não acredita nisso? Porque eu não acredito em ninguém. Não acredito em ninguém. Não acredito em pessoas. Eu acredito em tiba, em carma. Mas não acredito em pessoas, não em Moshé, não em Muchamad, não em Yeshe. É apenas um símbolo. Quem é o Yeshe em nome de você? Ah, isso é um símbolo. O que você quer ouvir? É um símbolo ou em pequenação? Não sei. Quem é que ele perguntou que ele é um artista, claro. Ele quer entender quem é o Yeshe. Ah, quem é o Yeshe. Yeshe, porque ele era... Ele era um Kuhn. Ele era um Kuhn muito grande. Um Kuhn grande. O símbolo diz que no mundo, ou no mundo, Ele era um para um grande lugar na mesa. Ele era um noso. Ele era um meio do Album. Ele era igreja. Ele era um grande lugar noman. Ele era um lugar onde todos existem. Ele era o que eles estavam no meu nome de Deus. Eles sabem de onde estão em furo. E ele era um dos inimigos. Mas quando eles saem fora, eles sempre dizem para se descançar, mesmo em pesquisar, no meio. E podemos ir para fora, para conseguir, você sabe, com a pessoa, com os inimigos. E ele, na hora de fazer, agora, se você tem aqui alguém que quer que você faça, então você vai fazer isso. Take 2. Ok, take 2. Ok. Ok. Os prédios precisam de sair daqui para descançar a sua história e para dar o nome do Senhor Phoras. Então, a história diz que o prédio foi saído com o Senhor Phoras. Então, ele recebeu os prédios para o nome do Senhor Phoras. Ele recebeu um pouco de força. Ok. Por isso, por exemplo, dizem que ele se descanse no fogo, ou realmente se descanse no fogo. Não é que ele acredita nisso. Mas é por causa do Senhor Phoras. Ok. Ele se descanse no mesmo lugar onde ele sabia que no passado, ele se descanse no fogo. Ok. Ele se descanse no fogo. Ele se descanse no fogo. Até hoje você pode ver no fogo no fogo. Se você descanse no fogo. E aí ele se descanse no fogo. Então, ele se descanse no fogo. Ele se descanse no fogo de amor e amor e amor. E, por causa disso, é o que precisa ser. Ele se descanse no fogo. Ok. Então, quais são as coisas que se descanse no fogo? Todas as coisas que são todas as coisas. Todas as coisas. Como trabalhar com isso. E você... Ok. Não há só coisas que são essas coisas. Não há apenas no fogo. Porque há no fogo. Tem no fogo. Mas há no fogo. Tem no fogo. Não há? Sim, tem no fogo osar. Tem no fogo Tem no fogo o mesmo. Tem no fogo. Nesse caro. Pené et sim, ele já leva um o canstejo da grande. Tira que aconteceu? Ok. But no fogo, ele opera todas as difficultidades. Ah ok. Em corre o entwickelt Hearing everything. O grande rda a história. E assim? E assim? Como essa chegava? Tira acididade. Tira você te registrar. Essa temna cena. E aí, como você acha? Gostou das respostas? Você concorda? Fez você pensar? Repito, a descrição do canal The Ask Project, do rapaz do israelense que fez essas perguntas, aos judeus lá em Israel, está aqui na descrição. Peço que se inscreva, dê um joinha, seja respeitoso, por favor, aqui nos comentários, senão eu não vou poder deixar comentários respeitosos, nós temos que viver em harmonia. O objetivo aqui, eu repito, não é ofender ninguém, é simplesmente mostrar as diferenças culturais entre as pessoas. Um grande abraço a todos. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.